POSIÇÕES PARA MAMAR Existem muitas posições para amamentar, tais como Se você estiver amamentando na posição sentada, sente com as costas retas ou encoste as costas na cadeira. A cabeça do seu bebê deve estar na dobra do seu braço e você não vai precisar se inclinar para a frente. Ponha o braço inferior do bebê por baixo do seu corpo. Você também pode deitar-se para alimentar o bebê. Em ambas posições, certifique-se que o corpo do bebê está reto e com a cabeça inclinada para trás, para que ele possa mamar. Todo o corpo do bebê deve ser apoiado, quer seja pelo seu corpo ou braço, ou travesseiro, ou sua cama. Travando o seu leite, você pode fazê-lo cócegas com o seu mamilo nos lábios para incentivá-lo a abrir a boca, como se estivesse bocejando. Uma grande parte da área escura do seu peito deve estar na boca do bebê e não apenas o mamilo. Você pode apoiar o peito com a mão segurando por baixo do peito. Arotos ajudam o bebê a se aliviar de uma parte do ar que ele tende a engolir durante a alimentação. Em caso de não conseguir arrotar, o ar engolido pode causar gases e provocar dor de estômago no bebê. Quando puseres seu bebê para arrotar suavemente, bata nas costas do seu bebê enquanto está sentada, ou em pé, e segurando seu bebê contra o peito. Apoiando o corpo do seu bebê com uma mão, enquanto a outra mão acaricia suavemente a parte das costas. Você também pode andar enquanto espera pelo arroto do seu bebê, pois isso pode ajudar a acalmar o bebê. Música 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 Música